Família, vamos a mais um episódio da novela Pecocinho. E sim, esse vídeo aqui vai ser sem edição, muito simplório, mas é apenas para trazer respostas, porque ela acredita que tem o direito de me injuriar, caluniar e difamar na internet, e eu tenho o direito de me defender. Simples assim. Então, BBT, rudo peia, põe na tela pra nós ver. Aí, como sempre digo, mais uma vez, o avatar foi modificado, e o nome aqui para Pecocinho, não porque eu coloquei esse apelido, mas terceiros a colocaram na internet. E esse avatar não fui eu quem criei, as pessoas fizeram aí uma homenagem simplória a ela, né? E enfim, é o povo que diz por aí, não é criação minha. Vamos aí mais um texto que ela colocou na sua aba Comunidade, depois de alguns vídeos. Inclusive, eu fiz um short mais cedo, respondendo a um vídeo dela que ela pediu uma prova, e vamos a esse aqui que, olha, distorcendo fatos, o que ela diz. Como se entrega fácil, agora não resta dúvida sobre quem me expôs como prostituta, espalhando meus contatos telefônicos. Ele quem criou tais papéis, pois ele falou justamente porque estava escrito, e sem eu ter falo. Atitude narcopata. Bom, vamos aqui a um comentário breve, antes de eu continuar. Ela começa dizendo que eu me entreguei. Onde? Tá louca? De onde tu tirou isso? Precisa ser internada. Precisa. É digna de pena, de dó. Aí chegando pelo em ovo, coisas que não existem, distorcendo... Deixa eu até tomar o tó de um giro aqui. Tá distorcendo fatos. Está fora da realidade. Já passou vergonha e está passando de novo. E vai passar muitas outras. Minha filha, tu precisa procurar um médico urgente. Já foi procurar um médico? Já foi procurar ajuda? Tá precisando. De onde tu tirou isso? O que aconteceu com tu? De que lugar tu tirou isso? Tá? Pinel da cabeça? Meu Deus do céu. Agora está falando que eu confirmei? Eu confirmei o quê? Parece que não assiste meus vídeos. Ou não viu o que... Não prestou atenção no que eu falei. No que foi dito. No que foi explanado. Está distorcendo fatos. E vai passar mais uma vergonha. E uma vergonha monstruosa. Você não tem algo melhor pra fazer, não? Não tem alguma coisa pra você fazer? Não tem um trabalho pra ti, não? Não tem, sei lá, algum ofício pra tu, não? Minha filha, tu já tem quase 50 anos. Sustentada pela sua mãe. Sua mãe tá cansada. Arruma um trabalho. Faça alguma coisa da vida, ó. Acorda pra vida, minha filha. Faça alguma coisa. Deixa quem quer trabalhar em paz. Se você não tem trabalho, procure um emprego pra tu. Faça alguma coisa da vida, viu? Daqui a pouco já chega os 50 anos. Morando com a mamãe ainda. Ô, minha filha. Toma jeito aí. Vamos voltar lá. Inventando coisa. Ô, meu Deus do céu. Já já eu volto nessa parte aí desses papéis. Vocês vão entender. Cadê os canais? Vão ser coniventes também com esta baixaria? Ou vão se falar porque são coagidos e medrosos? Olha só. Olha só. Olha só. Preciso comentar aqui também. Eu quero provas. Qual o canal que eu coagi? Qual o canal que eu intimidei? Eu quero provas. Mas não quero print forjado de uma conversa que pegou só um ponto, não. Eu quero um vídeo, um áudio. Prova. Prova. Porque já tá feio. Você fez um vídeo outro dia. Perdão. Não foi nem vídeo. Foi uma postagem na aba comunidade com algumas imagens. Falando lá com... Parece que é uma secretária lá da Débora Miranda. Me dando carteirada. Colocou na conversa que ela é oficial. Enfim. E parece que ela não exerce essa função. É apenas uma... Não é bem uma secretária. É uma assessora da Débora Miranda, se não me engano. Se eu tiver equivocado, me desculpe. Mas pelo que eu entendi, é isso daí. E tá colocando lá funções pra ela como se ela pudesse... Peraí, calma. Tá viajando demais na maionese. Tá viajando demais, minha filha. Ô, nem parece que é uma mulher que vai fazer 50 anos. Acorda. Tu já tem quase 50 anos agindo como um adolescente. Nem adolescente tem um pensamento desse. Me acusando de ter aí coagido canais. Eu quero provas. Qual canal que eu coagi? Qual que eu coloquei nessa briga? É você quem coloca as pessoas na confusão. É você quem está atribuindo o nome de terceiros o tempo todo. Querendo que outros canais venham citar isso daí. Porque você não é mulher pra sustentar a sua palavra. Você coloca os outros na confusão e cai fora. É isso que você tem feito. Se você fosse uma pessoa coerente, fosse de acordo com suas palavras, teria dignidade de assumir a responsabilidade de tudo que fez e tudo que falou. E não querer colocar terceiros. Você não responde uma pergunta sequer do que a gente te indaga. Prova o que está falando. Eu quero provas. Eu estou cansado de pedir provas aqui. Só te vejo mentindo ao meu respeito. E não quer que eu me defenda. Eu tenho que ficar calado. Você mente ao meu respeito e eu tenho que ficar calado ainda. Não, não é assim não. Eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho um canal, tenho inscritos, tenho uma família. Você não presta atenção nas coisas não. Eu sei que o seu objetivo é me destruir. Me aniquilar da internet. Acabar com a minha reputação. Tirar meus filhos de mim. Você já confessou isso. Mas entenda uma coisa. Você não vai conseguir. O sangue de Jesus tem poder e te repreenda. Misericórdia. Vamos voltar lá. Olha, deixa eu tomar uma dose aqui. É toddy, viu? Não é cachaça não, viu? É toddy. Eu falo dose porque é modo de falar. Não sou cachaceiro não. Misericórdia daqui a pouco. Vamos dizer isso daí de mim. Vamos lá. O vídeo está sendo enviado às autoridades. É engraçado que quem tem advogado decente manda o cliente se calar. Mas no caso dele, quem representa está conivente. Mas a conta vai chegar. Não esquenta não. Ou isso daqui é um blefe. Ou essa pessoa... Tá maluca? Não tenho explicação. A pessoa me difama, me injuria, me calunia. O tempo todo. Daqui a pouco estamos chegando há cinco anos já. Que ela tomou fora. E a mulher não me dá paz. Não para de falar. Então, se ela não para de falar, eu também não vou parar. Simples assim. Só ela pode falar e eu não posso me defender, não? Ela já fez uma outra postagem falando que... Não admite o meu advogado me defender. Ué, ela pode processar e eu não posso me defender? Não pode. Todo mundo é beneficiado pela lei, pelo devido processo legal, tramitado e julgado em todas as sentenças. Todo mundo tem esse direito. Menos o André Carpano. Não, o André Carpano não pode ter direito, não. Que ponto chegamos. Mas espera aí que eu vou mostrar mais um documento. Espera aí. Ela está se referindo a isso daqui, ó. Eu acredito que seja isso. Vamos mais uma vez desmascarar aí a adolescente idosa. Vamos lá. Aí, BBT. Obrigado. Vou ler aqui o documento. Está um pouco desfocado. Mas é de propósito para evitar certas coisas. Mas eu vou ler aqui que se alguém der um zoom, pausar e tal, vai ver que realmente é isso que eu vou dizer aqui. O que é isso? Eu recebi esse documento no dia 5 de março de 2024. Sobre o quê? Um mandato de intimação. O assunto. Uma medida protetiva de urgência baseado na lei Maria da Penha. O caso é criminal e por injúria. Injúria. Mas espera aí. O que o André Carpano fez para ter uma injúria assim? Uma medida protetiva por injúria? Prestem bem atenção. Medida protetiva por injúria. O que o André Carpano falou? Então. Eu vou ler aqui alguns pedaços daqui do processo. Eu estava em live no dia e até atendi o oficial de justiça. Cumprimentei ele. Demos até risada. Olha só. Essa parte aqui. Manda qualquer oficial de justiça de sua jurisdição que em cumprimento ao presente nos autos da medida protetiva de urgência da lei Maria da Penha Intime-se. André. Está aqui os dados. Tá, 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 tá. E aqui fala o seguinte. O resumo. Revogo as medidas protetivas. Por que que revogou as medidas protetivas? Pelo seguinte fato. Portanto, esta senhora não conseguiu provar que eu injuriei ela. Se não me engano, agora não lembro a data ao certo. Ou foi setembro, outubro, não lembro o mês. Recebi uma carta aqui, uma intimação, que era pra me comparecer na delegacia da mulher de Santo André. No dia 13. Se não me engano, era setembro mesmo. Se não me engano. Setembro ou novembro, não lembro o mês agora. Quando eu recebi a carta, foi no dia 15. Eu falei, como que eu vou ir no dia 13, se eu receber a carta dia 15? Entrei em contato com a minha advogada, que trabalha em conjunto do meu advogado, doutor Tenório. E não tivemos resposta. Ela falou, ó, vai lá, leva esse papel e explica a situação. Beleza. Dia 19, eu fui lá. 18, 19, enfim. 18 ou 19 eu fui lá. Fui muito bem atendido. Teve lá uma escrivã. Inclusive, eu até falei pra ela que o meu sonho era entrar na polícia civil e tal. Prestei pra auxiliar de necrópsia, papiloscopista. Fui muito bem tratado mesmo. Fui até com o meu filho mais velho. Enfim, prestei meu depoimento. E na hora do depoimento, a moça perguntou assim. Senhor André, o senhor conhece a fulana? Conheço. O senhor se relacionou com ela? Sim. Quanto tempo? Mais ou menos, quase que três meses. Não chegou nem a isso. O senhor tem filho com elas? Não. O senhor morou junto? Não. E por que ela pediu medida protetiva? Não sei. Aí, a escrivã me perguntou. O senhor, ela vai fazer de louca com isso daqui. Eu tô explicando de novo. Que ela vai se fazer de louca, como se fez em vários momentos. Porque quando a gente pergunta, ela não responde. Mas ela é ótima em perguntar e querer dar lacrada. Ela não vai responder. Aí, olha só. A escrivã pegou e falou assim. Senhor André. A senhora Pescocinho, né? Não falou isso não, mas eu tô falando, né? Apelido carinhoso. Senhora Pescocinho. Falou que o senhor fez um canal no YouTube pra falar da vida dela. Que você fala dela o dia inteiro. Mentira. Que é ela que fez isso. Que o senhor, além de fazer esse canal. O senhor ainda espalhou o endereço, o telefone dela. Em todos os lugares aí. Que como garota de programa. Ela não provou isso. Até o presente momento. Eu falei, não. Não fiz isso daí, não. Inclusive, eu falei. Olha, ela tem um monte de inimigo. Tem um bocado de inimigo. Ela tem um monte de inimigo na internet. As mulheres vêm comentar no meu canal. Ela xinga de... Não vou falar os nomes aqui. Mas xinga de um monte de nomes às mulheres. Ameaça de morte. Fala que vai atrás. Faz vídeo esculachando a pessoa. Chama a mulher de macaca. Aí... Ali a... Escrevão começou a... Estou um pouco mais retraída. Falou, peraí. Eu continuei. Tem muito boletim de ocorrência contra ela. Por parte dessas pessoas. E quando ela olhou, ela falou assim. Olha, eu não posso te mostrar. Mas tem bastante boletim de ocorrência. Que ela fez. Indevido. Que fizeram contra ela. Um monte de coisa. Aí a... A escrivão ali já entendeu que eu não tava mentindo. Já entendeu claramente. Eu falei. Ainda acrescentei. Existe. Um inquérito policial 424 de 2022. Feito na terceira DP de Santo André. A qual eu fui ameaçado de morte. Fui chamado de urubu, de macaco. Não só por ela. Mas por uma amiga dela que se diz bispa. Tá fazendo live com ela. E ela puxa. Pegou e falou assim. A gente não pode aqui entrar no inquérito. Mas sabemos que existe. Vamos periciar esse inquérito. Aí ela agradeceu. Eu tenho uma foto. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Calma que segura. Depois eu faço um vídeo mostrando aí. O depoimento que foi aí. Sobre essa... Né? Que eu fui intimado lá. Essa feita aí. Que eu tô explicando agora. Vou mostrar o depoimento. Fui lá. Fui lá. Fiz tudo isso. Daí ela pegou. Falei. É só isso daí. Aí depois. Minha advogada falou. Ó. A Sheila não conseguiu provar. Né? A Pescoce não conseguiu provar. Ela não conseguiu. Pediram pra ela comprovar tudo isso daí. Nenhum advogado ela constituiu. Foi só com o objetivo de destruir a minha imagem. E lógico. Ela tentando, através da medida protetiva, me tirar da minha casa. Tirar os meus filhos de mim. Que inclusive ela colocou até o endereço do Conselho Tutelar pra fazer denúncia. Fez denúncia do Conselho Tutelar pra que eu perdesse a guarda dos meus filhos. Meu filho, como se fossem criancinhas, né? O menor tem 1,80 de altura. 15 anos. Fazia 16. Então você vê os absurdos. Os absurdos dessa adolescente idosa. Ela é uma mulher que tem aí quase 50 anos. Vive ainda com a mãe. Sustentada pela mãe. Não para em serviço. Não consegue ter um relacionamento que dure mais de 15, 20 dias. O meu foi o mais longo que teve na vida dela. E está desesperada. Não se dá bem com ninguém. Todo mundo é afastado dela. Todo canto que passou deixou um rastro de briga, confusão. Quer jogar todo mundo um contra o outro. Inclusive, até quem é amigo dela fala, olha, essa pessoa aqui, ó, fez parte do meu grupo do WhatsApp, só bagunçou o meu canal. Essa pessoa veio aqui e criou o maior problema pra mim. Resumindo. Onde passa, deixa um rastro de destruição. É a realidade. Agora, fez vídeos aí falando da Malu. De novo, com ódio da Malu. Pôs na cabeça que eu sou amante da Malu. Eu quero prova. 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 Mostra um vídeo, eu junto com a Malu. Uma foto, nós dois. Se amassando, que nem um vídeo lá do idioma. Mostra isso. Eu quero ver tu mostrar. E mesmo que eu tivesse alguma coisa com a Malu, tu não tem nada a ver com a minha vida. Olha, toma água aqui. Acabou até o tódio ungido. Me deixe em paz, criatura. Eu te desejo do fundo do coração que você encontre o príncipe encantado da sua vida. Que tu seja muito feliz. E viva a sua vida. Que ele seja um homem com escudo de ouro, uma coraça de ouro, né? Que tenha pérolas preciosas. Enfim, um homem que te vista de ouro, cubra de ouro nos pés, a cabeça. Me deixe em paz, criatura. Eu não te quero. Põe isso na tua cabeça. E você querendo ou não, eu vou seguir minha vida, vou ser feliz, vou estar com a minha família e com o meu canal aqui no YouTube. Você querendo ou não. Você pode berrar, pode se perniar, pode querer contratar alguém, como você estava falando com o Chico outro dia, que ia contratar um primo dele para vir aqui me pegar. Pode fazer o que você quiser, o que você quiser. Minha vida está nas mãos de Deus. A sua eu não sei. Aí é problema seu. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Me deixe em paz, criatura. Procure outro macho para tu. Me deixe em paz, criatura. Não sou o único homem da face da terra, não. Tá bom? Olha, está difícil. Quase todo dia eu tenho que fazer um vídeo para falar a mesma coisa para a criatura. Me deixe em paz, infeliz. Me deixe em paz, mulher. Pelo amor de Jesus Cristo Nazareno. Eu não aguento mais, não. Depois dessa, fui.